Hoje eu estou aqui no CREI e é por uma notícia boa, a gente está trazendo novos leitos para substituir os leitos quebrados, esses leitos que representam o passado da cidade. E eu sei que as coisas não estão boas, a gente está no meio de uma pandemia, superlotação do nosso sistema de saúde, muitas pessoas adoecendo e a gente assumiu a prefeitura no meio de tudo isso. Mas a gente está aqui para falar do futuro para melhorar as coisas. São sinais que a gente mostra. Mais aquisições de leitos para que a gente possa trocar os quebrados por leitos novos e pouco a pouco a gente vai melhorando a saúde da cidade. Eu sei que não é fácil, eu estou aqui para dar o meu trabalho para a nossa cidade melhorar. Vamos para cima. E aí E aí